Olha pessoal, o bairro aqui, o Léo achou uma plaquinha lá, é como? Gabirobal Então tá, Gabirobal, ó, pau, 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 pau Ó, deve virar à esquerda aqui Olha lá, aquela fábrica de cal que eu havia mostrado Pode ir E o que eu falei pra você que eu acho que era lá O senso seguinte, subindo reto Hoje eu tô bem fio Não tô atordoada que nem estava aquele dia, não A intuição voltou, meu senso de versão Se quiser ir dar uma olhada, nem sei Ah, tem saída assim, ó, uma rua lá Tá, então vamos Talvez a saída pra Almirante da Madaré seja ali, né? Tem uma via rápida, né? Então vamos, pessoal E o cachorrinho lindinho Ai, nessas horas da vontade de ter Ai, pessoal, a gente só não tem cachorro por causa dos cuidados com a mãe, né? E o animal tem que ser bem cuidado também, igual o ser humano, não ser vivo Então eu não consegui ver Mas vamos que vamos aí, pessoal Mas já tivemos bastante, né? Sim Principalmente os de rua O pessoal abandonava e a gente recolhia e eles viviam por muitos, muitos anos ainda com a gente E agora? E agora? E agora eu não sei Olha, pessoal Não tem ninguém, né? Ah, então é que vai pra Almirante da Madaré mesmo, né? Como sempre, nós somos muito perdidos, né? Mas sabe por que que a gente é muito perdido, pessoal? E tem que tentar vindo o caminho, é um grande Ah, vamos encostar, o que precisa, será? Vai? Obrigado Pra você ou quem tem? Os caras estão encolgando ali Ah, tem até quebrado Ah, não, estão fazendo as pastas Ah, as pastas, ó Estão aprendendo aí, ó Estão fazendo as baixas 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 Do asfalto Ah, que bonito Perímetro urbano de Colombo É, Zerejão Então vamos fazer a volta em direção ao contrário Ui, que cheiro de que está aí Se sair lá por baixo, né? Ah, se pudesse vir da plaquinha, né, Nelson? Que bonitinho Tinta Nossa, mãe Que bonitinho Que bonitinho Pois é, pessoal Aqui é o perímetro urbano de Colombo Ai, meu Deus Você pode estradar a tinta deles Não, tem a tinta Se a caramba Veja aí, você não estradou Ai, senhor Olha aqui, ó Tá mandando, né, nove quilômetros, ó É o branco, vinte e quatro quilômetros Campo Mato, vinte e oito quilômetros Ai, que fedor Agora tem que aguentar Olha aqui Ai, minha vaca até Meu Deus A gente esquece, né, de abaixar esses Colocar no perturbo Fica perturbando a minha gravação, hein O cheiro tá me deixando Olha O que que acontece Tá me deixando Agora nós tivemos Parar Aqui Nossa, vamos ficar intoxicados Olha, pessoal É um cheiro de esmalte Com gasolina, né Acetona Já nem sei mais o que Que cheiro que é Sei lá, mas Tô ficando meio Meio doidão, gente Com o cheiro dessa Dessa Tinta aí Que os caras tão pintando as papas Então vamos com calma aí Pra não bater o bumbum do outro Ai, Deus do céu Esse mel Então, mas É um cheiro insuportável mesmo Ah, louco Não é É, mãe Que passou coisa na pista Estão fazendo Faixa A faixa da vista Que medir as pistas É Aí, pessoal A sogra também tá passando mal A cocheira Ela tá ficando bem doidona Tudo bem aí, Dona Tereza? Fala, Dona Tereza Graças a Deus Ela não consegue nem falar Ai, Léo Sim Ai, Léo Um e-se Com o melhor Com o que? Ai, misericórdia Bom, aqui estão as fábricas de cal Eu que falei pra você ir pra aquele lado, né? Foi Ah, então Meu senso de direção ainda não tá bom Eu vou pra esquerda Olha lá, pessoal Plantação lá de... Ah, então Além da terem as fábricas de cal, as vinícolas e tal Ainda eles... Têm a... Porte... Grangeiros, Léo Que plantar... Porte... 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 Grangeiro Porte... Grangeiros E eles são bem fortes nisso, né Léo? Sim É um longo que vamos pra onde havia programado, pessoal É, pessoal, foi feio o cheiro Nossa, nós estamos indo até agora, né Léo? Nós saímos já do local, não é? Oi? Pode falar Imagina esses caras que vão pintando o lobo que vão segurando a madeira Cheirando aqui Inalando, né? O cheiro Mas, Léo, eles... Eu tava observando Eles tinham que estar usando máscara, né? Coitados Eles me livram Depois sofrem uma intoxicação Eu não posso nem dispensar Ó, pessoal Por enquanto tá um dia maravilhoso Que Deus abençoe Que o ciclone já tenha ido lá pro meio do Atlântico, né? Não ofereça perigo pra mais ninguém, né Léo? Sim Olha Sabe, pessoal Vou até fazer um comentário aqui E depois Se vocês puderem Deixem no comentário Né? Do vídeo Se vocês concordam com a gente Pelo menos comigo, né? Que me passou isso agora pra... Na cabeça Então quando eu passo eu tenho que falar Pessoal, eu percebi que o Brasil imita muito os Estados Unidos E é natural, né? Pelos Estados Unidos E por causa de Hollywood Cinemas e tal Então tem muita influência no Brasil Até os nomes Os nomes, né Léo? Wesley Não sei mais... Maipo Não sei mais quem Enfim Ó, Léo, tinha aquela entrada na Que a gente podia conhecer O que você acha? Ó, pessoal Vamos entrar aqui Será que que o homem tem pra vender ali? Toma fome Deixa eu ver E aí, pessoal Estamos aqui Tamandaré aqui, né? E aí, paramos aqui nessa lanchonete Tem uma coxinha Com risoles Que é uma delícia, minha gente Foi a melhor que a gente já achou Na estrada Até hoje Fica aqui Fica aqui Também tem a Mecearia E frutaria E frutaria Então quando vier aqui pra Pra Tamandaré Por Colombo Chega aqui na lanchonete Chega aqui na lanchonete Show de bola Pessoal, nós acabamos de comer um risoles e coxinha mais gostosa do mundo Aqui no bairro Aqui no bairro Boriciringa Ainda nós estamos em Colombo Em direção ao Meirante Tamandaré Fala aí, Léo Nome de estabelecimento Hum É que É Próximo A mini Mercearia E frutaria Que ali o Estabelecimento Não tem placa, né? É bem artesanal Mas se vocês tiverem vindo em direção de Colombo Aqui ó Aqui ó Aí vocês prestem atenção no lado dessa mercearia Que está ali você vai comer o melhor risoles, a melhor coxinha do mundo Que até agora Porque eu tenho problema com risoles, né? Porque é muito gordurento Mas ali Nem não tinha muita opção Eu peguei o risoles, ó E não me arrependi Diga aí não Então Nós saímos ali da lanchonete, né? E tem a frutaria Passou a frutaria Já entra em Almirante Tamandaré Faz a divisa dos bairros Colombo e Tamandaré Então aqui já é Almirante Tamandaré Agora estamos em Almirante Tamandaré É Agora já faz parte aqui Em Almirante Tamandaré Então Almirante Tamandaré Ai meu Deus Acabei de comer o risoles para plantar com mais força É uma plantação de morangos É aqui A chacra que cultiva morangos Pessoal O dono do estabelecimento deu uma dica aí para nós, né Léo? Vamos ver Vamos entrar aqui atrás dessa... Morro da Gruta Morro da Gruta Dois quilômetros e trezentos metros Morro da Gruta Então vamos que vamos Vamos descobrir que nós nem sabíamos Uma casa bem antiga Para brilhantar nosso passeio, olha só Nossa Nossa Antiga mesmo, né? Vamos subindo Morro da Gruta E aí pessoal, tá dando bastante reflexo que o sol tá batendo aqui direto, né? E aí Deixa eu ver o que que tá batendo aqui Não tem nada ali, Léo Os pés de Pinheiros, que grande, né? É assim pessoal, a gente gosta de ir descobrindo novos cantos, novas entradas A gente se perde, mas depois se acha, né Léo? Exatamente! Estamos explorando... Da Mandaré agora, minha gente Estão mirando sempre da Mandaré A área rural, tá pessoal? Bastante mata nativa ainda Bastante mata nativa ainda É, o sol tá aqui agora Ó, o Morro da Gruta, ó Vocês virem as direitas Tem uma plaquinha indicando ali, pessoal Ó Estamos com o Rio, né Léo? Sim Então vocês estão vendo que carro baixo aqui, ó Tranquilo, a estradinha é firme Estrada excelente, minha gente É Vamos amanhecer a saúde Ó Olha lá, a outra plaquinha, ó Tem sempre a plaquinha indicando, ó Sempre você vai, pega a direita É Tem as plaquinhas Então não vai ter erro Qualquer coisa, pessoal Pergunte aí nos comentários Pergunte aí nos comentários também Se vocês desejarem a vir Léo, eu acho melhor ser Um bicho Um bicho mordeu aqui E um bicho mordeu o Léo O Léo e os bicho Ó Aqui tem uma valetinha, ó Mas tranquilo, o Clio tá passando, ó O Santizinho O Santizinho tá enfrentando Ele é um carro baixo, né, pessoal Vamos bem devagar, né, Léo? Sim Seja lembrado, vai Estamos ali Nas trilhas deles, né, Léo? Sim Os caras iam aqui Em cada lugar Em cada lugar Que nem nós, hein É E a gente nem conhecia, gente Nem nós que somos outros, né, iríamos Mas eles vão com a moto, né Mesmo assim Eles passam bastante aperto Mas a estradinha, assim É tranquila, né, Léo? Ó Tem um alto aqui, pessoal Que bonito, lá pra baixo É verdade, pessoal Acho que a gruta deve ser, não É Nós já estamos chegando na gruta Ih, Léo, só cuidado aí Pra não ficar encalhado Mas foi tranquilo É uma poça rasinha Só nós não podemos ficar muito cura aqui, né, Léo? Porque se vira aquele toró todo lá Mas eles já não sabem O morro da gruta, lá pra baixo Ah, ainda vai mais, sim E eu esqueci de perguntar, Léo É pago É uma visitação Eu acho que é bom Eu vou mostrar a estrada aí pra vocês, pessoal Pra vocês terem uma ideia, né? Quantos quilômetros? Quantos quilômetros é? 2 3 3 Vixe, pessoal Agora tem um descidão aqui, ó Então são 2 quilômetros e 300 metros Agora temos um subidão Vamos lá, Poçante. E aí, não tinha nada. Porque tinha outra estradinha pra lá. Ixi, mano, e agora? É, pela sua intuição, então. Aqui já ficou mais tranquilo, ó. Pessoal, olha que interessante. À noite, esta cruz fica iluminada. Olha lá, que linda. Muito lindo aqui. Por isso que eu sempre digo, né? Você sair na área rural, você descobre coisas que você nem sabia que existia. Ou não havia prestado atenção. E agora eu vou descer aqui na gruta pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Talvez o vento venha atrapalhar, né? Mas... E o reflexo também. Mas olha que coisa mais linda. Lá embaixo tem um alagado lá. Onde que é Curitiba? Ah, já achei. Aqui fazendo parte de Almirante da Mandaré. Já vou subir lá. E lá é Curitiba. Vou chegar mais lá. Mais perto pra vocês. Só... Já não acredito. e também Colombo, né, deve ser aquele ginásio lá, ó, aquela cancha lá, já vi ela por lá, olha só, vou zoom aqui para vocês terem uma ideia da beleza do local. E a vó vai junto, só no embargo, né vó? É, não tem outro caminho, ela diz, o que se há de fazer? Olha que bonito aqui, ó, tem uma platinha aqui, ó, e... Olha essas rochas ali, ó, aquelas rochas lá do... da escarpa devoniana. Jesus, pessoal, aqui o negócio já ficou terrível. Pronto, só dois metrinhos. Ó, pessoal, estamos chegando. Olha só que lindas essas flores do campo, mãe, tá vendo? Viu, vó? Essas flores do campo, essas flores do campo, flores do campo. Olha que bonito. É, muito bonito. Olha só, pessoal, parece mais um ovo da luz, tá vendo? Gente do céu, olha que imponência. Ó, pessoal, e aqui tá a gruta, ó, eles devem realizar missa, alguma coisa no sentido, o terço. Olha, está lá o Léo descansando embaixo, embaixo desses dois cedros aqui, ó. O que, Léo? Que maravilhoso, seu irmão. Nossa, você imaginou colocar uma rede aqui, Léo, entre essas duas árvores, ó, entre esses dois cedros? Nossa, mãe. Pois é. Gente, vou te dizer uma coisa. Fala aí. Esse local aqui foi a dica do cara da lanchoneta. É o Morro da Gruta, em Almirante da Mandaré. Nós viemos aqui pra conferir. É, vou sair... Vou sair aqui do vento, Léo. É, né? Tá ventando bastante. Tá ventando bastante, possa ser que vocês não nos ouçam. Olha, que é pra quê? Foi construída em fevereiro de 1943, hein? Pela família Zanier. Vocês estão pronunciando certo? Pela família Zanier. E foi restaurada em 2021 pela comunidade. Olha só que lindo. Show de bola. Show de bola. Ali está Nossa Senhora de Urtes. com vocês. Muito bem. Que lindo, né? Que lindo, né? Que lindo mesmo. Olha todo o teto dela. É toda na rocha. Eu acredito até que... Será, Léo? Que essa rocha já estava aqui e eles a esculpiram? Com ela? Eu acho. É, as pedras provavelmente até daqui. É aqui do... É aqui do local mesmo as pedras. Dá pra ver ali que foi quebrada. É. Tinha uma pedreira aqui em cima. Sim. Legal, né? É, a cruz fica iluminada, Léo. Não, e além de você virar a noite, você senta aqui, ó. Tem os bancos virados lá, cara. Fica vendo as luzinhas, né? Fica vendo as luzes, a cidade, Curitiba, a Mandaré. É, eu mostrei pra eles ali. Show de bola, né? Vem, pessoal. Então, vale a pena vocês virem aqui e conferir, viu? E o Léo... Que lindo, né, Léo? Maravilhoso. É. E ali, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Show de bola. E pra lá, pessoal, que eu já mostrei pra vocês. Olha lá, ó. Curitiba, lá, ó. Linda, né? Curitiba e Almirante da Mandaré. Um morro cheio de flores. E aí, pessoal, estamos aqui no Morro da Gruta. Olha o menino aqui da Mandaré. Olha só, ali embaixo fica a gluta, ele põe bastante, lá está, é policiava, o griro está lá embaixo, vai dar um galeão raspando minha cabeça. Fazer barulho aí pessoal, na gravação, é a ventania aqui no topo do morro. Olha que choca, cheguei no topo, você está lá em Curitiba, salve Curitiba! Olha que choca! Nossa, a ventania aqui fica na ponta do pé. Olha que lindo! Vai estar logo, calmo, esperando, né? Churro de ação. Nós não temos com quem deixar, mas ela gosta, viu? Principalmente quando mostra, quando ela vê flores. Então, pessoal, nós saímos lá da gruta da nossa área de Lourdes, aquele morro lindo, com aquela cruz maravilhosa, aquela gruta maravilhosa. Então, vocês viram, né? A gente sentiu uma paz indescritível naquele local. Então, pessoal, agora a gente resolveu, em vez de a gente voltar ali para o asfalto, né, Léo? Sim. Resolvemos cortar aqui no meio do mato e sei lá onde vai dar. Vamos continuar. O bairro aqui é Boixininga dos França. Ah, então é aquele que ele falou. Acho que até eu falei errado. É Boixininga dos França. Então, vamos embora. Dos França. Almirante Tamandaré. Dos França, Léo. Umas chakras bonitas que será ali, né, Léo? Tá. Pé de bananeira. Vem as flores da vó. Oi? Mãe, tá. Aqui tá dentro do terreno dos outros, vó. Flor de quem? De quem? De quem? É. Flor de vinho, é? É. Que bonito. Que bonito o nome também. Olha, mãe, tem um ali que olha. Olha. Tô ficando que nem a mãe. Vamos ver, pessoal. Qualquer coisa... Tão vendendo ali, ó. Pegando. Qualquer coisa nós vorta. Nosso negócio é ir entrando, né, Léo? Sim. Sabe lá onde vai sair. Olha. Porque aqui é como eu. É bom. É bom. É bom. Deixa eu comer ali, não. Olha aí. É aqui. Aí, não. Deixa eu ir na estrada. Ai, ai, ai. Será melhor? Vamos voltar? Não, aquilo agora. Acho que tem saída, né? Se perguntar. Oi. Oi, Timinga. O nome do barco. Oi, Timinga. Oi, Timinga. Oi, Timinga. Oi, Timinga. Oi, Timinga. Oi, nossa. Só cabe um carro, ó. Tchau. Tchau. Tchau.